Olá, eu tenho o prazer de estar com essas duas queridas hoje aqui em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E logicamente que pra representar essas mulheres maravilhosas de Jundiaí, a minha querida Márcia Mamede Silva Velho, não é? E a querida Juju, que a gente só tá podendo se ver assim ó, de longe, que graças a Deus ela já tomou a primeira dose da vacina e logo, logo já toma a segunda. Se Deus quiser vou poder retornar aqui e tomar um café bem gostoso e ela tocar piano. Mas tenho certeza que nesse Dia Internacional da Mulher, a Márcia, tenho certeza que a inspiração maior dela foi você Juju. Não pode tocar, mas um dia a gente vai filmar ela tocando, prometo. Márcia querida, que bom poder estar aqui, obrigada por me receber na sua casa, com todos os cuidados aqui a gente nesse momento. E você representa, não poderia deixar de convidá-la a participar desse quadro tão importante. Você é uma mulher que trabalhou 39 anos, não é? No fórum, fez uma carreira lá brilhantemente. Uma excelente filha que sempre tá juntinho com a Juju, esse amor enorme, essa dedicação. Verdade, a honra é toda minha, porque você também é uma mulher invejável, notável. Você falou do tribunal, realmente, a vida toda a minha profissional foi no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E daí eu acabei fazendo faculdade de Direito, bacharel em Direito, fiz uma pós-graduação em Direito Processual Civil na Escola Paulista da Magistratura. Então toda a minha carreira foi no fórum, especialmente o fórum de Jundiaí, onde acabei me aposentando como uma coordenadora de cartório cível. Então eu comecei lá embaixo e fui até o topo da carreira do cartório. Que lindo, né? Falar disso, eu acho que inspira tantas mulheres, né? Meninas que estão nos assistindo, que querem aí escolher sua carreira. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos fazer um ping-pong aqui. Então vamos lá. Nome? Bom, é Márcia Corrêa de Mamé de Campos da Silva Velho. É maior ainda! Idade! 60 anos, eu nunca pensei que ficar mais velha fosse tão bom, porque eu já vou querer tomar minha vacina. Olá, tudo tem seu lado bom, não é? E nada como a maturidade pra gente ter um aprendizado aí. O Estado Civil, casada com Marcelo Campos da Silva Velho. Nasceu em que cidade, Junjaí? Nasci, cresci, vivo e amo Junjaí. Eu também adoro a nossa cidade. Nunca saí daqui, acho que nunca vou sair daqui também. Márcia, você falou um pouquinho da profissão, né? Como que você se inspirou pra escolher essa carreira? Bem, quando eu fui fazer faculdade de Direito, eu falei, poxa, eu vou prestar algum concurso que seja na área do Direito. Só que eu comecei como auxiliar, que eu falei pra você. Daí fui fazendo faculdade e fui crescendo dentro do tribunal. Mas, realmente, pra mim foi... é batalha, tudo é. Mas foi o Direito que me levou pra lá. Pra escolher o Direito, realmente, assim, precisa muita dedicação, como toda profissão, né? Mas é uma área muito bonita também. Gosto muito. Eu penso que as mulheres, elas têm que ser determinadas. Então, você traça o teu caminho e vai. Segue. Não tem nada fácil, né? Nada. Não é, mamãe? Aliás, né? Falando da Juju, a minha mãe é a minha inspiração. Ai, que linda. Como mulher, é a minha inspiração. Tocam um piano maravilhoso, né, Juju? Eu vou prometer que eu vou voltar aqui pra gente fazer uma gravação só da Juju. Viu? Não, vai tocar pra mim, vai contar sua história de vida. Nós vamos fazer um vídeo maravilhoso que eu tenho... Faço questão de fazer de coração pra você. E eu gostaria de saber, assim, qual foi o seu maior desafio na sua vida pessoal, profissional? Pessoal, primeiro estudo, né, você escolher. Eu acho que a área de direito, há uns bons anos atrás, era mais focada no masculino, né? Mais os homens que faziam faculdade de direito. Então, mesmo na minha turma de faculdade, era a maioria de formando os homens. Então, foi nessa área. Daí, prestar um concurso também. Sempre que as pessoas iam falar com o diretor de cartório, eles imaginavam um homem. Aí aparecia uma mulher, na época bem mais jovem, né? Então, eu acho que esse desafio foi muito grande, na área do direito, como mulher. E pra enfrentar tudo isso, nada mais do que você ser uma excelente profissional, né? Saber aquilo que você tá falando, né? Ter a segurança, né? A segurança, né? O estudo, a segurança. E a, como eu te falei, a determinação, né? A determinação, é importante. Um sonho pra você. Um sonho. Bem, depois que eu aposentei do tribunal, eu queria muito viajar com o Marcelo, com a minha família e tal. Isso tudo foi interrompido pela pandemia. Então, esse é um sonho a ser realizado. Espero que breve. Ai, que delícia! E qual os lugares que você tem? Ah, então. O Marcelo tem uma filha que mora em Lisboa. Então, nós estamos querendo ir pra lá e ali, né? Chegar até a Alemanha, a Espanha. Então, é um sonho que a gente já tinha planejado, mas foi suspenso, mas a gente vai chegar lá. Com certeza! E nós vamos curtir foto nas redes sociais, não é? Porque eu falo que não tem investimento maior de todo o dinheiro que a gente trabalha do que viajar, não é? Você concorda? Eu concordo. Porque é uma coisa que ninguém tira de você, né? O que você vive é seu e você pode passar pro outro essa experiência. Super válido. Pras mulheres que estão nos assistindo, que conselho você daria, né? Pra quem ainda tá se descobrindo profissionalmente, pra também incentivar? Porque eu vejo que nesse momento que a gente tá vivendo de uma pandemia, todo mundo ficou muito sensível, né? E eu conto que a gente tem que se reinventar todo mundo, cada um na sua área, não é mesmo? Ou mesmo quem tá aposentado também não é fácil ficar em casa, né? Porque muitas vezes não pode fazer as atividades que tava ali. O que você aconselharia pras mulheres aí que estão nos acompanhando? Pode falar pra essa lente? Pode falar pra aquela lente? Bem, eu sempre foquei as coisas que eu queria fazer na minha vida. Então eu fui determinando, né? Vou estudar, vou me formar, vou tentar ascensão na carreira, na área. Então é assim que as pessoas têm que fazer. Você tem que ter garra, traçar o que você quer e... E nesse caminho você tem que falar, não, eu vou alcançar o sucesso aqui. E a gente sabe que o sexo frágil não é mulher. Então nós somos fortes e a gente consegue chegar lá com o nosso jeitinho. É verdade. E você falou, a mulher tem essa coisa de ser frágil, mas eu acho que a gente é tão guerreira pra tantas coisas e ao mesmo tempo tantas funções, não é? Você tem a função aí de esposa, de filha, de irmã, que você tem seus irmãos também, de tia, não é? E como a mulher foi somando isso, né, Márcia? A gente só foi agregando, não é? Antigamente a mulher não trabalhava fora. Tempo da Juju, já trabalhava Juju fora? A mamãe acabou. Mas olha, depois de casada que eu ofereci concurso, eu fiquei 30 anos lá. Saí de lá com 62 anos. Que beleza, né? Então, é assim, a minha mãe realmente foi minha inspiração. Então até pra concurso, porque ela também prestou um concurso. Então tanto ela como meu pai falaram, vai estudar, vai fazer um concurso público e tal. E eu acabei ouvindo, né? E segui esse caminho. Ai, tô muito feliz por estar aqui com vocês. É um carinho muito grande que eu sinto realmente. A gente se encontra... Mas eu queria falar antes de eu encerrar, que eu esqueci de falar do voluntariado. Que a Márcia é uma querida presidente do Rotary, não é, Márcia? E você faz um trabalho tão lindo com toda essa equipe do Rotary. Eu estou presidente do Rotary Clube Jundiaí Leste. Parabéns. Então a gente tem essa parte de voluntariado. Agrega o Instituto Jundiaíense Luiz Braile. Então pra você poder assistir, né? As pessoas com deficiência visual. Você abraça, né? O assistido, a família. Então você corre. O que eles precisarem, o Rotary Jundiaí Leste socorre. Então como eu estou lá, eu tô sempre pronta pra... Nessa parte de voluntariado. Que é muito bom. Aliás, eu parei de trabalhar e foquei também nessa parte. Junto com meu marido, com a minha mãe também. Que tá sempre pronta pra ajudar. Que bom, né? Tão importante. Porque assim, parado não consegue ficar, não é? E poder ajudar. E eu vejo que nesse momento da pandemia, mais pessoas estão precisando de ajuda. E graças a Deus vocês poderem, né? O Rotary acolher. O Instituto Luiz Braile também que faz um trabalho belíssimo. Nossa, cidade de Jundiaí. Queridas, adorei estar aqui. Ah, hein? O Clube da Leide. A lista é grande. A gente também, né? Faço parte do clube. E você sabe que a diretoria do clube faz um trabalho bonito. E sempre que a gente pode, a gente também ajuda. É verdade. Então o Clube da Leide, o Luiz Braile e também o Rotary. Um trabalho maravilhoso. Quem quiser aí auxiliar, ajudar, é só chamar no direct, no inbox aí do Face. Não é, Márcia? Que sempre são, elas estão prontas pra receber. Agradeço. Obrigada por estar aqui nessa casa deliciosa. Essa vista linda. Logo, logo voltarei pra tomar um café e ver a Juju tocar um piano. Eu tô muito feliz que você já tomou a primeira vacina. E pra vocês duas, lindíssima, eu desejo um feliz dia internacional da mulher. Que a gente possa cada vez mais nos apoiar, nos ajudar e enfrentar todos os momentos e pedacinhos daí da vida. E sendo guerreiras como a gente é, né? Feliz dia da mulher pra você, que nos representa tão bem. Muito obrigada. Eu amo você. Amo o casal. Vindam-se abraçadas e beijadas. Tchau!